Porra Renan Vai, tá fora do tom, vai Vamos Renan, vamos Renan Ó, isso aqui gente, é uma live que ele fez no Instagram Mostrando a gravação dessa música E eles já estavam aqui tentando há um bom tempo São três da tarde aqui E aí eles já estão há um bom tempo Gravando isso Três da tarde Isso aqui é true Isso é verdade, eles estavam tentando gravar E ele não conseguia, ele entrava fora do tempo Em outro tom, ele gritava muito, estourava tudo Não conseguia Ele não conseguia gravar o negócio Deixa eu te falar, irmão Cara, tá dando uns probleminhas aqui de pico de VU aí Cara, você tá cantando papo fora do tempo Bota o fone aí, bota o fone aí Pô, mas eu só cantar assim, tem algum problema se eu cantar assim? Tem algum problema se eu cantar sem fone? Claro que tem fone Só canta, só canta assim Calma Mano, você tem que ter problema, mano Peraí, 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 rapaziada Aqui, irmão Tá estourando os VU, os falantes não tão aguentando, tá ligado? Porque cê tá gritando demais A gente abaixou o máximo de pico aqui O problema é que cê tá gritando demais Cê tá cantando desafinado e sem o fone Cê não tá ouvindo a batida Eu sou bom, deve ser alguma coisa aí Eu sou bom O foda é que esse cara aqui, ele é um produtor de funk E ele é tipo, ele tem um nome muito grande também, sabe? Então, mano, os equipamentos é tudo fotástico E aí, ele tá colocando a culpa nos equipamentos, mano Mas, irmão, ninguém tá falando que cê não é bom, parça Ninguém tá falando que cê é bom Eu tô falando pra você que o bagulho tá dando pico Sem colocar o fone Que aqui é um estúdio profissional Nós precisamos mostrar pro MC que aí é um retorno, né? Mas, eu sempre canto é assim, tem algum problema? Posso cantar assim? Pode ser? Ou não? Nós queremos fazer melhor pra sua música, tá ligado, irmão? Bota fone, mano Bota fone Perfeito, eu vou dar o fone, então, tá bom Vamos lá, vamos lá, grava aí Colocou o fone Vixe, mano, nossa Pode mandar? Tá fora, tá fora Tá fora Tá um pouco zoado Você tem que afinar mais a voz Tua voz não tá legal, mano A música também não tá jogando Tá tratando muito legal É Cafunga a Carequinha Chega aí, chega pra nós tocar umas ideias Vai tocar ideia, vai tocar ideia O bagulho não tá legal, velho Pô, tu acha Passa, tu tá achando o quê? Tu tá achando que é um microfone Porque é impossível Tô cantando bem A música tá boa também E tu tá falando que não tá boa Todo mundo grava nesse microfone Canta mais, canta mais um desse microfone Pota o fone O microfone é bom, né? Vai lá Esse microfone é... Não tem outro microfone pra eu gravar uma música Pra ver se é o microfone Pra ser... Mano, porque é real isso aqui, mano É muito real Mas o microfone é um Sennheiser, cara De Fábio Malaga É um microfone dos melhores, cara Não é um microfone Fora do tempo Talvez às três da tarde Sai, cara O que horas são agora, rapaziada? Eu sei, se eu tivesse na E7 Já teria gravado Se eu tivesse na E7 Já teria gravado, ó Faz tempo Ixi Falou que se tivesse no outro Já tinha gravado Nossa Nossa, a treta, mano Ó a treta, velho Nossa O R7 ia fazer milagre pra todo mundo Não, milagre Não, o que que é? Corta Tá gravando isso aí, ó? Tá, viu? Tá, viu? E o pessoal? Tá louco? Então tá lá então Pro pessoal ver se o bagulho tá bom Tá bom Com o R7 já sai Já sai Toma ela no R7, pô Mas o cara não quer perder, né? Tipo, não quer Que fale por aí Mas, mano, olha isso, pô Parece muito pior, meu irmão Tá desde as três da tarde aí, cara O bagulho, mano Ó aí, velho Ah, desde as três? Tu faz melhor que isso Escolacha, meu irmão Deixa eu cantar do meu jeito Posso cantar do meu jeito? Deixa eu cantar do meu jeito Não tem, não tem, pô Não vai Vai lá, vai lá, vai lá Tá ao vivo, hein? Pode chegar mais perto aí Tá ao vivo, hein? Agradecer a rapaziada aí Que tá vendo aí, ó Aí, ó Tá com isso, tá ruim a música, rapaz Escuta aí a música, então Vai, vai Capunga careque Capunga careque Capunga careque Capunga careque Minha moral Passa, eu sou profissional, cara Eu quero deixar tua música boa Tá ligado? Eu não vou deixar o bagulho ruim Não tem problema de tu ser profissional A produção já foi paga A produção já foi paga Já pagou uns 50% da produção Eu sei, mamãe Eu tenho o teu dever O dever dele é Produzir a música Não é isso, mano Produzir a música A gente não pode produzir um bagulho ruim, né, mano? Tá fora do tempo Como tá fora do tempo? Tá fora do tempo, né? Mas por ano Tá todo mundo aqui Posso ser sincero contigo, irmão? Dinheiro pra mim, velho É um complemento do meu trabalho Eu tenho uma música aí no Brasil Aí, certo? Uma curva de R7 Os caras têm Trabalhando num bagulho Tem certeza que o R7 Ia ficar melhor, né? É pegadinha? Não é, mano Não é, não é pegadinha, não Não, ele lançou essa música depois Depois existe a música lançada Mas eu não sei como que foi essa música Tanto é que esse cara Eu não lembro como é o nome dele Eu acho que chamam ele de Ruivo mesmo É Ele foi num podcast aí aleatório E comentou sobre esse caso Mas foi muito pouquinho Não, irmão, gravar DJ Ruivo, isso Fica do meu empresário Que mandou Ficar exaltado Acho que tu pode gravar melhor Tu queria gravar melhor Sempre que tu não foi lá Então gravou o bagulho, pai O meu empresário mandou A gente vinha até aqui Aí tu chegou aqui É meu sonho gravar aqui Meu sonho é gravar aqui Mas tu tá insistindo Que a música tá ruim? Parece muito uma criança Não parece, mano? Parece muito uma criança Tá ruim, velho Você tá falando que tá ruim? Mas a música Poxa, a música é ruim A música é ruim? A música não é maravilhosa Mas eu falo Cara, tem a música A música pode ser ruim Pra tu e pro pessoal Pessoal Tudo bem, Poxa Mas você tá cantando desafinado E tá ruim, tá estourando O bagulho não tá legal Você tá reclamando, Zé Pra mim Você tá cantando sem Tá ruim Mano, o DJ dono do negócio Falou Você vai ver que não é equipamento, mano Eu vou lá cantar Você vai ver que não é Olha que loucura O cara foi lá e fez o dono do lugar cantar Só pra mostrar que não é o microfone Mano, isso é muito doideira Vamos ver Olha o fone Só loucura, velho Quero ouvir, então Então vai Não é o microfone Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu vou mergulhar em mim Eu vou virar um círculo perfeito Meu Deus Ai, ai Ai, ai Eu adoro o cafunga carequinha, porque faz assim, ele faz com a mãozinha, assim, mano, é muito bom. Passa, 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 vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu sei que tá paga, eu devolvo o dinheiro. Mano, devolvo o dinheiro, olha onde chegou o negócio, tá ligado? Chegou longe. Tem que falar, tem coisa que tem que falar, sabe, tá ruim, tá ruim, sabe, faz outra, melhora, essa aí tá ruim, tá ruim. Passa daqui com o R7, ou com o Pereira, vamos lá. Não, não, não. Aí, parceiro, não é... O Conde Zila nessa música, pensa bem. O Conde Zila não vai nem aceitar essa música. O Conde Zila não vai nem aceitar. O Conde não vai nem aceitar, que ele pede a música pra aprovação. Ele nem vai aceitar o... Como não vai aceitar? Como não vai aceitar? Você fez as três da tarde, irmão, você não tá preparado, acho que você tem que treinar mais uma. Mas... Eu quero, eu quero essa? Mano, o que que é isso? Ele tá, ele quer essa aí? Tá ouvindo, assim, quer que corte aí, ó. Ficou assim que eu sou tem bom? Ficou assim que eu sou tem bom? Ficou assim pra caramba, não. Ficou assim pra caramba, não. Ficou assim pra caramba, não. Ficou assim pra caramba. Eu me acho bom, é até apelido. Ô, isso é pegadinha, né? É pegadinha, Zé? Não, mas por favor, deixa eu gravar a música mais uma vez, tem que tá? Só troca o microfone. Troca o microfone, tá? Troca o microfone. Eu provei pra você que não é o microfone. Tem outro microfone? Pega lá, outro lá. Ó, esse microfone que você tá gravando, a Tati Zag gravou, o Kauan gravou, Pó de Charme, Rodolfinho, todo mundo gravou com esse microfone. Olha isso, mano. Olha isso. Se eu gravar essa música, foi R7. Em três meses eu te levo, tu, se tu quiser também chamar R7. Vamos lá no Piau de Arte. Eu aposto. Quer apostar? Quer apostar o estúdio? Apostar o estúdio? Não é pegadinha, mano. Não é, não é. Liguei, mano. Piau de... Piau. Pô, sabe aquelas postes lá? Vou deixar, mas vai junto com os caras. A gente não quer fazer pião. A gente não quer fazer pião. A gente quer gravar teu som, vem. Tu vai gravar, irmão. Vem da Piau de Arte. Pode fazer, por favor. Eu quero cantar mais uma vez. Falou que em três meses vai ficar famoso. Três meses. Três meses. Três meses. Três. Três meses. Em três. Com cafunga, cara, é quinto. Três meses, acho que ainda é muito, ainda. Muito tempo. Viaja, viaja, viaja. Aí, que mês aí, rapaziada? Valeu, vou cair fora que não dá, não. O que você... Vai dar pra tu ver aí, não? Vai dar pra tu ver aí, não? Fora embora. Pega o dinheiro aí, pega o dinheiro aí. Mano, embora, velho. Pessoa vazando. Não tancou. Não tancou o postinho. Não tancou. Sabe por quê, pai? Sabe por quê? Eu não vou iludir. Eu não vou iludir. Não, não, não é isso, pai. Com todo respeito, eu não vou iludir o moleque. Sabe por quê? Porque o moleque tá criando expectativa e a música é ruim. Eu não vou te iludir. O bagulho tá ruim, velho. Não vou te iludir. Pô, já tá gravando aí, já tô vivo. Tô gravando, tá ao vivo. Desculpa aí, rapaziada. Desculpa aí. Não tancou o cafunga, carequinha. Pô, esse aqui é um clássico da internet, mano. Pô, mas bagulho feio esse bagulho aí, cara. Você trocou o microfone, trocou o microfone. Trocou o microfone. Mano, trocou o equipamento. Fez trocar o equipamento porque achou que é equipamento e não é a voz dele. Olha, agora vai. Porque trocou o equipamento, agora ele vai mandar bem. Porque era o equipamento. Agora vai. Agora vai, gente. É o bagulho feio. Mas quem falou pra deixar ouvir, eu tô deixando. É o bagulho feio, vai deixar. Agora, agora, agora. Tá, o bagulho não tá vendo essa porra aí, mano. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Já trocou o microfone? Já trocou? Olha, outro microfone. Não, não tô ouvindo. Ele tá falando que já tá mais pra trás. Tá ouvindo? Deixa eu levantar o microfone. Isso aí, mano. Tá, barulho feio. Vou cortar esse ao vivo aqui, mano. É o mic, é o mic. Não, depois você resolve aí. Com esse microfone vai agora. Tá ouvindo? Som, som, tô ouvindo. Tô ouvindo. Posso cantar? Claro, claro. Pô, fecha a porta, por favor. Se vocês querem continuar vendo ao vivo, não pode. É o fone. Deixa a porta e fala que é o fone. Lançamento, dois mil e de... Dois mil e dezesseis. Dois mil e dezesseis. Qual ano mesmo? Dois mil e de... Dez quinze? Dez sete? Dezesseis? Dez cinza da providência. Vamos ver, ó. É assim, ó. Carvão da cara é... Nossa senhora! Nossa! Estourou tudo! Caralho! Vai estar cantando as músicas erradas. Tá no lugar errado, assim, sabe? No estilo musical errado. Nossa senhora, estourou. Dez cinza da providência. Vamos ver, ó. É assim, ó. Carvão da cara é... Carvão da cara é... Carvão da cara é... Carvão da cara é... Ele tá querendo... Com licença. Então é a batida. Então é a batida, é a batida. Ai, mano. Então é a batida, gente. Porra, é isso. Tem que ser, mano. É a batida. É a batida. Eu odeio a batida. Ele não tá tancando, o DJ Ruivo não tá tancando não, mano. O DJ Ruivo não tá tancando. Coringô, Coringô. Não, é suando, é suando. Tu falou que era o microfone, meu mano. Essa produção, isso aí, o que é? É isso aí, ó. Isso aí, ó. Esse equipamento aí que você tá ruim, porque você deve tá me chamando na voz. Oi, caralho. Não tem confiança desse jeito, você tá me chamando. A música é boa, a música é boa. A música é ruim, irmão. Olha no meu olho, a música é ruim, a música é ruim, passa. A música é ruim, mano. Tu nem tá produzindo ainda, nem fez ainda. Mas a gente se pega lá, cara. Cafunga, o que é que te fala? Cafunga, cara. É muito bom que se ele for falar, ele não fala só. Ele canta e faz as poses. Ele tem que fazer as poses todas, entendeu? É um combo. Tem que fazer o combo inteiro. Cafunga, cara. Não, peraí. Como é que é? E ela fica doidinha. Cafunga, cara. Não, 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 não. Passa, tu não quer fazer uma outra música? Deixa pago, se você quiser o dinheiro eu te devolvo, aí você volta aqui, ó, produzir. Não, não, nem faz isso aí. Esse dinheiro que tu tá aí, ó, já desfaça o contrato do corrente. Não, 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 não. Claro, eu pego o dinheiro que tá aí. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Mano, alguém falou muito pra ele que isso aí tava bom Alguém encheu muito a bola Pra falar, tipo, isso aí tá bom, mano Grava isso aí que isso aí tá foda Pra você gravar qualquer música assim A música é boa, cara Mas só você fala, irmão, aí fica difícil nós trocar as ideias, parça Então tá bom, fala aí, irmão Fala um negócio pra você Você tá querendo romper o contrato com o cara? Claro, e volta aí Minha direção é mesmo mantendo o funk Quebrou o contrato ali, foda-se Que é o empresário ali no canto, eu acho Tipo, é o cara que tá cuidando dele E aí fechou com o DJ Ruivo Aí ele tá querendo quebrar o contrato com o empresário Ali mesmo A opinião do público é outra A opinião do público é outra São duas opiniões Tu achou legal, senhor? Tu achou legal Tá mal, velho Tá mal? Tá Todo mundo acha que tá mal Mas você tá ruim, velho Sabe o que é isso aí? É o quê? Eu sou músico, eu entendo de música assim De cantar Vocês Parece que... É estúdio, é estúdio O Gabriel, o Gabriel, o Gustavo falou assim Como é que é? Cafunga carequinha Cafunga carequinha É o molequinha Cafunga carequinha Vai no pernocinho Que ela fica doidinha Vai Espera, espera, espera Rapaz, ele quase foi Ele fez um Ele fez um Ele já ia mandar aqui Um cafunga Ele fez um movimento de cafunga Quase Quase cafungou Ele quase cafungou, mano Ele quase Nossa, ele quase explodiu agora, mano Mais um pouquinho Ele cafungava, mano O movimento de cafunga Rapazes, agora falando só, mano A gente não pode perder Você tá aqui desde as 3 da tarde Pra gravar uma voz Nenhum tempo que ficou bom É, são 7h24 Sete e vinte e quatro Desde as 3 da tarde Quatro horas gravando A produção já tá paga O dever dele é me atender Até a hora Nem que ele tiver outros clientes Mas no áudio, Renan No áudio ele mandou outra Não era essa, mano Não era esse áudio Que você mandou Mas eu cheguei aqui Eu quero gravar assim Era outra Você não vai gravar essa música? Então, é isso? Tá ruim pra caramba Vamos gravar outra A outra Não, então eu não vou gravar Deixar quieto Ele vai gravar com o que, então? Eu gravo com a Reset Tu vai romper o concerto com o cara? Saiu fora Mano, ou Nossa Senhora Ah, eu drogo Eu quero lançar Oxi Ah, fácil Oxi, saiu fora Oxi Tô aí Tá gostando Tá muito Tá indo Tá Tô indo Olha lá Bora Nossa Tá Vocês tão levando A brincadeira Com a mulher aqui é sério Você tá criticando já Falando que é o problema Microfone Trocamos o microfone Você tava gravando Sem o fone Mas eu queria saber assim Fico, tu tava lá No teu estúdio Tu é o balvinho aqui Acho que tu montou Ele me chamou Eu tava lá em cima Ele me chamou Ele te chamou pra quê? Pra tu ver o O talento Cantando Tá ali Olha lá Você viu o que vocês Tavam falando É pegadinha Isso aí Não é possível Até o gay ruivo Tá achando Já agora Porque, mano Não é possível Isso aí, velho Não é possível Como Como isso aí Não dá Não dá Todos eles dão risada Porque, mano Não dá, velho Desde a letra Desde a letra O cara cabulou Nem dá letra O R7 vai fazer Ele vai cafungar, gente Prepara que ele vai cafungar Vai fazer milagre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos DJ NU faz milagre Ó, mas nem milagre Essa música é boa Ó, presta atenção Lançamento 2016 Renan da Providece Se liga aí, ó Cafunga, galera É muito bom Que ele tá só falando Mó de boa Já tá alto A hora que ele começa a cafungar A hora que ele cafunga Quando ele cafunga Mano Ele cafunga muito forte Ele cafunga muito, mano Renan da Providece Se liga aí, ó Cafunga, garequinha Cafunga, garequinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Chega, chega, chega Chega aí, chega aí É muito bom Que toda hora Manda ele sair Manda ele voltar E vai Chega aí, chega aí Vamos trocar a gente Chega aí Vamos defender Sabe por quê? Fica chato Vai, mano Se não quiser deixar Eu só foda Tá bom Você senta aí Você senta aí Você senta aí Eu tô me segurando Ah, mano É muito bom, mano Vou pegar água Se eu sair daqui Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá ligado, rapaz Tu pode produzir essa música Com Doctor Dream Essa música não vai virar Nossa, aí machuca Calma lá Machucou muito agora Nossa Mas mandou a real Mandou a real Mandou a real Tá, porra Não vai virar Não é o R7 Cada DJ tem seu Pode ser Doctor Dream Não tem, não sabe Esse nome Eu quero Eu quero DJ É R7 É R7 Vai gravar E tu veio aqui por quê? Ixi O empresário me trouxe aqui Ixi Me levasse pro R7 Vai estourar com o R7? Com o R7 eu estouro Essa música eu estouro Ela vai ser conhecida Essa música Vai ser conhecida Eu tenho o meu plano Fala com o Rodrigo lá Fala tu gravar lá então Pô Vamos ter o caso Fala 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 Aí tu chegou aqui Meu sonho é gravar aqui Gravar aqui Estou três meses Pra eu estar reconhecido Três meses Três meses Aí eu ainda acho que é muito Com essa música Acho que é muito ainda Nossa Que que é Mano Nossa Essa Sei lá Como que chama isso? É Tem um nome Quando você Humildade Não é humildade O ego Não é ego Também É Não Não é ego Autoestima Isso gente A autoestima Da pessoa Essa aqui É invejável É invejável Essa autoestima Essa autoestima É invejável Essa música Cafunga Não Não gravar outra Eu não quero gravar outra Eu quero gravar essa daí Ele falou que era o sonho dele gravar Ele tá jogando a música Ele tá louco Peraí Peraí Veja bem Ele tá te culpando Que ele veio pra cá Por sua culpa Ele entra no modo cafunga Trava com o Ruivo Depois com o Pereira Agora é o R7 Trouxe ele no Ruivo Que foi o primeiro que ele falou Grava aqui Você faz três meses Que ele tem contato com a gente Pra gravar Três meses Do plano dele pra música Estourar pela treta É não funcionou Então Não funcionou Ele não tá falando que a música É ruim Tá falando que a música O Arthur falou que era o R7 Agora o sonho é comigo Tem que definir Não quero mais gravar aqui Eu quero gravar com o DJ R7 Porque eu falei da música A música é ruim Foi esse o motivo? Não Não foi por esse motivo Já também queria gravar com o DJ R7 Naquele sonho Ele acha que com o R7 Ele vai estourar Com essa letra eu vou Com essa letra Com essa letra Com essa letra É o que tá na qualidade Filma aí e manda com o R7 Pra ver se ele vai curtir É mano Você tem que ter um título Eu me recurso Eu DJ Rui me recurso Gravar essa música Essa música é o lixo Então tá bom Eu não me lavo então Eu vou embora Não problema Não, não Para com isso Eu não vou gravar outra música Eu quero gravar com a fita Essa música é ruim velho Eu não vou gravar Eu tô querendo com o DJ Devolver o dinheiro Que essa música não é legal A música é ruim velho A música é ruim Eu não quero frustração Ixi 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 Calma, calma Calma, calma 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 aí mano Segura aí Segura aí Confira na tua estrela De repente você tem uma estrela Pra ver mais Essa música é muito Você tá De repente tem uma estrela A estrela já vai ficar brilhando Já faz tempo Eu tenho mais de 500 mil download Não tá com o R7 500 mil download Vocês todos caralho É, ela tomou quanto? É, se for puxar Eu tenho 500 mil download Não, mano Tinha que gravar aqui pra mim Esses aparelhos aqui É o microfone? É o aparelho? Não sei Porque eu cantei duas vezes aí A voz ficou esquisita O aparelho É o microfone Os dois microfones E por que a voz do Calma Sai da hora? A voz do Calma A voz do Calma É o aparelho da caraquinha Passa O Dona do Bolagão Gravou o Rote aí também Sai do carro É, tu tá gritando, passa Você tá sem dinâmica Tá saindo a base Tá saindo o tempo Você tá confundando muito, mano Vou pegar teu dinheiro, irmão Só teu dinheiro Eu não posso pegar só teu dinheiro Eu tenho o meu nome É Nicena da Providência Só Nicena da Providência Vim gravar aqui Teimoso, mano Que teimoso Agora teu sonho Não, o meu sonho Vim aqui gravar Você tá julgando A minha música aí Já que tá falando Tá ruim Ele tá over cafungando Tá over muito Imagina quatro horas Cafungando sem parar Não, não tô quase de tudo Tô falando A música tá boa Eu quero gravar essa música Se tu não quer gravar essa música Eu vim retiro do estúdio E acabou Mas tu não tem Outra música passa Outra música Tem outra música Mas eu quero gravar essa Mas tu sabe cantar bem, então Bom, bom, bom Canta, cara Canta uma boa Mais uma vez Vou te dar mais uma chance Senão não vai dar pra gravar Vai lá, grava mais uma vez Vamos ver Com calma Você tá saindo falando do ritmo, irmão Mano, tá desde as três da tarde Aí rapaziada Hashtag Cafunga Carequinha Pô, pelo amor de Deus, cara Ó, hashtag Dessa vez Se contar, meu Miguel Fazendo um favor Liga aqui o microfone Tá me escutando? 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 Tá me escutando, cara? Se cortar mais uma vez Meu microfone Eu vou parar de cantar E vou sair fora Não vamos cortar Vamos deixar tu cantar a música inteira Inteiro Agora é inteiro Vai cantar tudo Não vai cortar Tu não gosta de cantar com fone? Tu gosta agora? Não, eu não quero cantar com fone Tem algum problema cantar com fone? Já falei pra tu mais de duas vezes isso Ele não quer cantar com fone Aí fica desistindo É na base Lá vai, lá vai, lá vai Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Irmão, o fone Sabe por que existe um fone aí? Atrás do aquário Pra você É como referência Pra você ouvir a base Pra você não sair do tempo Sem um fone Talvez seja por isso Que você vai cantando sem um fone Tu gosta de dar aula de alguma coisa? Que isso? Oh, oh Eita Nossa, que que isso? Que que isso, mano? Nossa senhora Calma aí, mano Calma aí Cavalo Perdeu? Eu volto aqui Eu volto, eu volto Você ouviu a base Pra você não sair do tempo Sem um fone Talvez seja por isso Que você vai cantando sem um fone Tu gosta de dar aula de alguma coisa? Amigo, aqui isso não dá aula Não riu não, não riu não Eu tô te ensinando Não, não Ele tá querendo Ele tá vendo o bagulho ao vivo Ele tá querendo se empolgar O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte É agora, gente É agora, é agora, hein Vou esperar o Ed aí Pra vocês verem A cafungada final Teleste cafungada Cafungada Ultimate cafungada Acabou, acabou Foi o Ed? Já foi, já foi? Beleza, bora, bora Cafunga carequinha Ficou sozinha Fá com tudo ele e consegui Ela tá mais izadinha Ficou de decisão Pega ela, carequinha Pega, pega Pega no carequinha, vai Pega, pega Pega no carequinha, vai Pega no carequinha Pega, apel basin O cara desistiu no meio Mano O preview tá tudo estourado Estourado Mano Olha o preview ali Vê nesse vermelho aqui gente O branco, quando tá branco aqui É a voz Não é pra tá muito grande os riscos Não é pra tá tudo branco O vermelho é o fundo O branco é a voz Tá Agora Agora É um porra Ele não completa as palavras Começa a sair fora do tempo Olha essa porra Não vai dar Ele tá gritando Ele tá gritando Ele tá gritando Ele falou que vai estourar com a gente Ele tá iludido Ele acha que é o DJ Que é fama Mãe Eu não sei se... Olha lá o Bordeiro tá cafungando A carequinha dele Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que ele tá iludido Ele tá querendo ficar famoso Ele não pode iludir Olha lá Tá cafungando Só eu ali Só eu ali Falou Olha lá Tá cafungando Lá dentro Eles tão cafungando Não pode iludir esse moleque Entendeu rapaziada A gente não pode iludir Entendeu gente Eu já ouvi falar dele Tá ligado Ele tem mandado Não era essa música Então Mas ele também Tá se afinando demais Tá ligado Tá se afinando demais Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pode me dar atenção Pra eu poder cantar em paz Deixar eu produzir a música Depois se vocês não gostar Ou se o público não gostar Não tem problema Porque ele vem do jeito Você não sabe se outro dia A gente vai tá no loja É milionário Que nem MC Cauã Tati e Isaac Tu não sabe se nós pode ir Pros 4M Ninguém sabe disso Deixa eu gravar a música Vai também Mas aí Mas aí O Cauã não gravou pro R7 Não tem problema Se ele não gravou pro R7 Mas você tá fazendo O R7 que vai te estourar lá Que tu vai gravar Não é assim irmão Você tem que fazer uma música boa Independente do DJ Que você for produzir Você veio gravar aqui Qual que é a minha Let him cook Deixa ele cozinhar aí Que lição parça Fazer o teu negócio ficar bom Agora como que eu vou fazer Um negócio ficar bom Se tua música é ruim Entendeu parça Aqui então eu acho Que tu não tá entendendo De música Eu acho Tá entendendo de música É então Então eu acho Tem que fechar a minha estoura Mas é doido Mas é doido Tu acha que essa música Vai virar 5 doidos Com certeza Acho Achar é uma coisa não É certeza Que vai estourar É só ele mandar Ou ele também não vai saber Produzir o Gênesis Vamos Quem diz O Cochê diz que ele é genial Na produção Gênesis é Gênesis genial Não tô vendo nada Nem produzir tá conseguindo Vamos tentar mais um Vamos tentar mais um Então Peraí Peraí Tem que entender Ele acertou com o Gênesis O Gênesis trabalha Dentro do meu estúdio Aqui é o estúdio 2 É o meu estúdio lá em cima Ele me tirou lá Um bagulho só Ele me tirou lá de cima Falou que tá com problema Porque desde as 3 da tarde Ele tá te gravando Nós estamos chegando 8 horas da noite agora E mano Tu não gravou nenhuma Cara então Deixa quieto então Se você não quer Você não quer gravar a música Não Peraí Deixa eu completar Deixa eu completar Deixa eu gravar a música Você vai gravar a música Só tô querendo te dizer Que nós estamos te dando Todo o suporte Só que a gente tem Não é que ensina Ah você que tá ensinando Não é ensinando Nós queremos te passar A ter a visão Que tem que gravar certinho Pra qualidade vir Você tá gritando Tá rachando os VU todos Os VU O micro Ó troca isso Então teu aparelho Deve ser ruim Tu sabe se esse aparelho Veio de boa geração Porque é impossível Tu tá falando Que minha voz é ruim É Escuta aí Ô Vê se ele tá mexendo aí Na voz Olha aqui Mas presta atenção Então deixa eu nadar Deixa eu passar Mano Você manja de equipamento Você manja de equipamento Eu estudei isso Eu estudei Não 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 É que você falou Desse equipamento Não Você tá gravando Num compressor valvulado Com mais de 20 mil reais Num microfone De 13 mil reais Pra tu ver que não é só equipamento Que faz o cara cantar bem Você tá Estudou Não Você tá rachando Você não tá sabendo Se comportar Você tá desafinando Pode cortar aí Porque acorda Esse ao vivo Aí fazendo Deixa eu gravar a música Aqui Não Agora vai deixar o vivo rolar Mas assim A profissionalidade E a gentileza Se fosse eu Já tinha chongado Ela e a Tim Russo Então o DJ Russo No máximo falou Mano Essa música é ruim Não dá pra produzir Essa música Não dá Ele não xingou Nenhum momento Ele só falou Mano Não dá Não tem Não tem Essa música Não Chongada Chongada Chongaria muito Aqui ele meteu O louco Não é possível Não é possível Não Aqui ele meteu Muito mais O louco Do que da outra vez Esse aqui Ele meteu Muito mais O louco Agora ele tá zoando Não é possível Não tem mais Não tem mais Linha Estrofe Verso Ritmo Não tem mais nada Cada hora uma coisa Um jeito que ele canta Cada hora uma coisa Ué, mudou? Ele canta incursivo Ele tá zoando Ele tá zoando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos trocar as ideias Agora pra finalizar Ele vai definir isso aí Vem lá Ele não tá respeitando Minhas ideias Eu não quero também Te contrariar A música tá gravada Experimental Funk experimental Livre Improduz Sem ficar boa Mostra aí a capela Só a capela Nossa Nossa Vai mostrar gravada Mostra a capela Ó Tá no mínimo Aqui ó O ganho Do compressor Compressor tá no mínimo Mesmo assim ó Nossa senhora Tá no mínimo Do compressor Tá mexendo Eles tá mexendo Lançamento 2010 Aumenta aqui Aumenta aqui É assim Renan da providão Olha aí Tá Ó Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ele tampou Ele tampou As vozes Foda-se 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 Ele tá achando Ele tá achando Que tá bom Ele falou que tá bom Pior que tudo Rapazel Ele tá achando Que tá bom Mano Acho que tá travando Um pouco aqui A internet Tem que ficar por ali Acho que ele pega melhor Sabe o que é o problema Ele acha que tá bom Pai Não quer cortar Tá bom Tchau Tchau Tranquilo A galera que começou a ver a treta Quer ver até o final Agora Se eu não quer fazer o final Tem que ir Porra A outra ou outra vez Não calma aí Calma aí Deixa eu só falar isso aqui Tá sendo profissional O que tá fazendo Que eu acho Porque o bagulho já tá pago Ah meu Deus Pra mim Tu não tá sendo profissional Porque se tu não quiser gravar Tu fala O nome vai gravar essa música Mas se eu não gravar aqui Vai gravar aonde Renan Filho eu gravo na R7 Já falei E de R7 É o É o que? Um monstro da produção Um monstro Um monstro Pau Excludiu o coração Com essa música Com essa música Uma coisa que eu já tô tomando com ele Já há meses Que não é porque ele vai gravar Pode contar esse vídeo aí Pode contar esse vídeo aí Tem que comportar Faz três meses Faz três meses Que você me procurou Você também Mandou um áudio Mandou um áudio lá É meu sonho gravar contigo Eu quero fazer contigo Porque se não foi direto na R7 Vem o primeiro pra mim Meu empresário mandou vir até aqui Meu empresário mandou vir até aqui O trabalho Eu conheço o trabalho do Luiz O trabalho do Gênesis Eu sei que os caras são profissionais O bagulho é bom A música que não tá ajudando Mas tu não falou no áudio lá É meu sonho gravar contigo O DJ Ruiz Não falou pra você Já tá enchendo minha paciência Nem tá falando Também tem horário Também tem horário Você não quer gravar a música Você não grava Porque o dinheiro já foi pago Já foi pago Vamos ver como desde o princípio Você mandou o áudio pra mim no WhatsApp Com o seu empresário 3 meses atrás Vocês estavam juntando dinheiro Pra gravar Se o R7 discuta essa música Eu acho que ele nem ia Nem ia querer cobrar Pra gravar uma música tão boa Nossa Ei Nossa Calma Calma Ixi Que que é Nossa Ixi Eita Desculpa Desculpa Que que é isso Desculpa então Desculpa Desculpa Não Desculpa aí Ia cafungar tudo Ia cafungar inteiro Como essa É boa Eita Tá achando engraçado Porque vocês não sabem Vocês não sabem Que vocês estão Que música é essa Cara Cafunga Ele tá na boca dele Ele tá na boca dele Olha lá Hashtag Cafunga 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 É óbvio que vai tá na cabeça Que vai fazer milagre na tua música Não é o DJ que faz milagre na música A música tem que ser boa A música tem que ser boa Entendeu Tipo assim Você me procurou três meses atrás Falou que era o sonho gravar aqui Que vocês estavam jantando dinheiro Aí Eu entrei aqui Todo mundo viu É uma satisfação É o meu sonho Ele falou Ele sempre falou Que queria gravar contigo Sempre Pô tô fazendo milagre na minha página Deixa eu tentar pôr a voz em outra música Então Tá vai lá Não mas aqui tá Hashtag Cafunga Carequinha Não Grava Carequinha Tá todo mundo aqui Hashtag Cafunga Carequinha Tá todo mundo aqui Grita aí Grita aí Deixa eu cantar outra música Então Tá bom Deixa eu cantar outra Ih vai cantar outra Tá meio que travando Ela é diferente Eu tô meio com medo Eu tô com medo da outra música Ela é diferente Eu tô com medo Vamos lá Vamos lá Aí ele tá foda-se já Ele já tá foda Aqui ele já tá foda Aqui ele já tá foda Aí foda-se Ele tá mexendo em que aí Ele tá mexendo em que aí O que ele tá fazendo aí É a parte 2 É porque já cafungou A música depois É a parte 2 Já cafungou Agora cafungou A carequinha Ele ficou puto Tá mexendo aí O que você tá fazendo aí Tá todo mundo maluco Não tem nada a ver Não tem nada a ver Outra música Renato Ó vou Tô avisando Não vou parar de cantar Tô avisando Fala pra ele Se você quiser escutar Fala Presta atenção na música Pode cantar Vai Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vai de novo Vamos de novo Estou lendo tudo Cafunga Careque Cafunga 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 Carequinha Cafunga Careque É exatamente A mesma música É exatamente A mesma Cafunga Carequinha Cafunga Carequinha Parabéns 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 Obrigado Desculpa 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 Falou Já era Já era Acabou 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 Por favor Acabou 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 Não é possível Até fumar Até fumar Não pode Mano Não é possível Mano Mandou o double ring Luz de pele Não sei lá Vou começar com ele Vê o que ele usou 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 Vê o que ele usou